Música Vocês vão precisar de 3 cores de cartolina, de preferência nas cores da festa, moldes e tesoura. Comecei transferindo o molde do convite para a cartolina no rosa mais forte e em seguida é só cortar. Música Com o outro molde, transfiro e corto as partes do batom. Música Pegue o molde novamente para que você tenha uma ideia onde ficam as dobras do convite. Aperte com o lápis para firmar bem. Música Com papel branco, tipo papel cartão, eu vou escrever os dizeres do convite e aí vocês podem escrever da preferência de vocês. Se preferirem, vocês podem também imprimir o convite na impressora de vocês que fica mais bonitinho, mas como eu não tinha, eu fiz a mão mesmo. Música Passe um pouco de cola no convite branco que vocês acabaram de fazer, não passe muita porque senão enruga. E cole no convite rosa que eu já tinha feito anteriormente. Música Vire o convite no verso e vamos colar o batom que nós fizemos, super fofinho, vamos colar bonitinho ele aberto. E também você pode escrever o nome no cantinho da sua convidada. Música Passe um pouquinho de cola na ponta para fechar o convite e para finalizar eu coloquei uma lantejoula bem pequenininha. Vocês também podem colocar um extracezinho para ficar super fofinho e delicado. Música Música Música